Música Data do fato gerador define se crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia julgada sobre o rito dos recursos repetitivos tratou da interpretação do artigo 49 da lei 11.101 de 2005 sobre a data de existência do crédito nos casos de recuperação judicial. A tese fixada no tema 1051 estabelece que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O relator dos recursos no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a recuperação judicial tem como objetivo criar um espaço de negociação entre o empresário devedor e seus credores, de modo a permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa. Mas o ministro lembrou que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação. Apenas os titulares de créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, e daqueles que não foram excepcionados pela lei 11.101. Em seu voto, o ministro Cueva defendeu que a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, pois é com base nela que ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito. Um dos recursos afetados como repetitivo dizia respeito à recuperação da operadora de telefonia Oi. Na ação, um cliente da companhia teve reconhecido o direito à indenização por dano moral em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sob os efeitos da tese fixada, a segunda sessão considerou que o fato gerador do direito à indenização foi a data da inscrição indevida no cadastro negativo. Como isso aconteceu antes do pedido de recuperação da Oi, o colegiado deu provimento ao recurso da companhia para declarar que o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Tchau!